Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos que alegrem o coração. Os mandamentos do Senhor é puro, ilumina os olhos. Temos três atas para serem lidas. A da instalação da 16ª Legislatura e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito. A da eleição da mesa diretora e a da constituição das comissões competentes. Solicito ao secretário para proceder à leitura das mesmas. O pedido de dispensa da leitura das referidas atas feitas pelo vereador Biu está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O pedido de dispensa foi aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja pedir a retificação das atas anteriores? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pela mesa e demais vereadores presentes. Passaremos diretamente à ordem do dia. Solicito ao secretário para fazer a leitura dos ofícios do Executivo. Oficio Executivo, encaminhe o projeto de lei e convoca a Câmara para a sessão extraordinária. Oficio número 7 de 2013, Aguaí, 15 de janeiro de 2013. A sua excelência, o senhor Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Assunto, remessa de projeto de pedido de marcação de sessão extraordinária. Senhor presidente, através desse ofício, encaminhamos à edilidade projetos de leis que tratam de subvenções a serem concedidas pelo Poder Público para as entidades Santa Casa de Misericórdia de Aguaí, Lar da Criança, Lírio dos Vales, APAI e Asilo São Vicente de Paulo, bem como um projeto que autoriza remanejamento, transposição e transferência de receitas. As razões do projeto são constantes da justificativa que as acompanham. Requeremos à Vossa Excelência o recebimento do mesmo e o seu encaminhamento para a tramitação nos termos do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista que cuidam de projetos urgentes frente à grande necessidade que as entidades têm a receber subvenções, ainda mais tendo em vista que algumas parcelas das subvenções do ano passado não foram repassadas pelo então Prefeito. Sem mais para o momento, reiteramos votos elevado a estima e distinta consideração. Sebastião Biaso, Prefeito Municipal. Ofício Executivo. Encaminhando o projeto de emenda à lei. Protocolado em 18 de 1 de 2013. Ofício número 8 de 2013. Aguaí, 15 de janeiro de 2013. A sua Excelência o senhor Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Assunto. Remessa de projeto à emenda à lei orgânica. Senhor Presidente, através desse ofício, encaminhamos à idilidade projeto de emenda à lei orgânica que visa dar nova redação ao parágrafo 7º do artigo 123 da lei orgânica municipal. As razões do projeto são constantes e justificativas, que encaminha a nossa base legal e a previsão do artigo 42, inciso 2º, da própria lei orgânica. Requeremos à vossa Excelência o recebimento do mesmo e o seu encaminhamento para tramitação nos termos do artigo 37 da lei orgânica do município, tendo em vista que se trata de projeto salarial que irá beneficiar funcionários públicos municipais e, se aprovado, terá vigência a partir do mês em curso. Sem mais para o momento, reiteramos vós elevada estima e distinta consideração. Sebastião Biaso, Prefeito Municipal. O secretário fará a leitura da emenda do Projeto de Lei nº 1 de 2013 e seus respectivos pareceres das comissões competentes. Projeto de Lei nº 1 de 2013. Autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Santa Casa de Misericórdia de Aguaí e da outras providências. Parecer nº 1 de 2013. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 1 de 2013, recebido para estudo e parecer do Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí e da outras providências. Ressaltamos que, sob o aspecto legal, a matéria está em ordem e em condições de ser deliberada pelo plenário, uma vez que, para o Poder Público, auxiliar em entidades filantrópicas e de grande importância na condução dos serviços prestados à população, necessário se torna a autorização do Legislativo para repassar subvenções. É, ao nosso parecer, a consideração dos senhores vereadores, Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2013, Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, Presidente, Vereador Luiz Antônio Milandês, Secretário, e Vereador Claudinei Felício de Assis, Relator. Parecer nº 2 de 2013. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao Projeto de Lei nº 1 de 2013. Pelo Projeto de Lei em Estudo, o Prefeito Municipal solicita autorização legislativa para repassar subvenção para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí, no decorrer do exercício financeiro de 2013. A entidade beneficiada com a subvenção deverá prestar contas dos recursos transferidos nos moldes das instruções emendadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais exigências contidas na minuta anexa do convênio. Dessa forma, essa comissão, após analisar com detalhe a propositura em questão, concluiu que, sob o aspecto financeiro, às vezes está apta para ser deliberada pelo plenário. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores, Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2013. Vereador Pedro Biasso Filho, presidente, Vereador Valdir Ruberler Garcia, poser, secretário, e Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, relator. O projeto de lei número 1 de 2013 está em discussão. O projeto de lei número 1 de 2013 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O secretário fará a leitura da emenda do projeto de lei número 2 de 2013 e seus respectivos pareceres das comissões competentes. Parecer número 3 de 2013. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 2 de 2013. Recebido para estudo o parecer de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para o lar da criança de Guaí e da outras providências. Ressaltamos que, sob o aspecto legal, a matéria está em condições de ser deliberada pelo plenário, uma vez que, para o Poder Público auxiliar entidades filantrópicas e de grande importância na condução de serviços prestados à população, necessário se torna a autorização legislativa para o repasse das subvenções. É o nosso parecer à consideração dos senhores vereadores. Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, presidente, vereador Luiz Antônio Milanei, secretário, e vereador Claudinei Felício de Assis, relator. Parecer número 4 de 2013. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao Projeto de Lei número 2 de 2013. Pelo Projeto de Lei e Estudo, o Prefeito Municipal solicita autorização legislativa para repassar subvenção para o lar da criança de Aguaí. No decorrer do exercício financeiro de 2013, a entidade beneficiada com a subvenção deverá prestar contas dos recursos transferidos nos moldes das instruções e mandadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais exigências contidas na minuta anexa do convênio. Dessa forma, essa comissão, após analisar com detalhes a propositura em questão, concluiu que, sob o aspecto financeiro, a mesa está apta a ser deliberada pelo plenário. É o nosso parecer à consideração dos vereadores, sala das comissões, 21 de janeiro de 2013, vereador Pedro Biaso Filho, presidente, vereador Valdir Robert Ler Garcia Pousser, secretário, e vereador José Lázio Pereira de Oliveira, relator. O projeto de lei número 2 de 2013 está em discussão. O projeto de lei número 2 de 2013 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O secretário fará a leitura da emenda do projeto de lei número 3 de 2013 e seus respectivos pareceres das comissões competentes. Projeto de lei número 3 de 2013 autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Associação Liro dos Vares de Aguaí e da outras providências. parecer número 5 de 2013 parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 3 de 2013. Recebido para estudo o parecer do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Associação Liro dos Vares de Aguaí e da outras providências. Ressaltamos que, sob o aspecto legal, a matéria está em condições de ser deliberada pelo plenário, uma vez que, para o Poder Público auxiliar entidades filantrópicas e de grande importância na condução dos serviços prestados à população, necessário se torna a autorização legislativa para o repasse de subvenções. É o nosso parecer a consideração dos senhores vereadores sala das comissões 21 de janeiro de 2013. vereador Tiago Roberto Maio de Souza, presidente, vereador Luiz Antônio Milanei, secretário, vereador Claudinei Felício de Assis, relator. Parecer número 6 de 2013. Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação ao projeto de lei número 3 de 2013. Pelo projeto de lei em estudo, o prefeito municipal solicita autorização legislativa para repassar subvenção para a Associação Liro dos Vales de Aguaí. No decorrer do exercício financeiro de 2013, a entidade beneficiada com a subvenção deverá prestar conta dos recursos transferidos nos moldes das instruções emendadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais exigências contidas na minuta anexa do convênio. Dessa forma, essa comissão após analisar com detalhes a propositura em questão concluiu que sob o aspecto financeiro a mesa está apta a ser deliberada pelo plenário. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores sala das comissões 21 de janeiro de 2013. Vereador Pedro Biaso Filho presidente, vereador Valdir Robert Lê Garcia poser secretário e vereador José Lázio Pereira de Oliveira relator. O projeto de lei número 3 de 2013 está em discussão. O projeto de lei número 3 de 2013 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O secretário fará a leitura da emenda do projeto de lei número 4 de 2013 e seus respectivos pareceres das comissões competentes. Projeto de lei número 4 de 2013 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aguaí, APAI e da Outras Providências. Parecer número 7 de 2013 parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 4 de 2013 recebido para estudo o parecer do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aguaí, APAI e da Outras Providências. Restaltamos que, sob o aspecto legal, a matéria está em condições de ser deliberada pelo plenário, uma vez que, para o Poder Público auxiliar entidades filantrópicas e de grande importância na condução de serviços prestados à população, necessário se torna autorização legislativa para o repasse de subvenções. É, ao nosso parecer, a consideração dos senhores vereadores, Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2013, Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, Presidente, Vereador Luiz Antônio Milanei, Secretário, Vereador Claudinei Felício de Assis, Relator. Parecer número 8 de 2013, parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei número 4 de 2013. Pelo projeto de lei em estudo, o prefeito municipal solicita autorização legislativa para repassar subvenção para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aguaí, a PAI, no decorrer do exercício financeiro de 2013. A entidade beneficiada com a subvenção deverá emprestar contas dos recursos transferidos nos moldes das instruções e mandados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais exigências contidas na minuta anexa do convênio. Dessa forma, essa comissão, após analisar os detalhes da propositura em questão, concluiu que, sob aspecto financeiro, a mesma está apta para ser deliberada pelo plenário. É, ao nosso parecer, a consideração dos senhores vereadores, Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2013. Vereador Pedro Beazzo Filho, presidente, vereador Valdir Roberto Beleir Garcia Pouser, secretário, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, relator. O projeto de lei número 4 de 2013 está em discussão. senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. eu só gostaria de falar sobre essa subvenção que o prefeito que passou deixou de repassar a subvenção de dezembro de 2012, a última parcela para essa entidade, atrapalhando, assim, a situação financeira e muito para essa entidade que tanto necessita. tanto é que um dos motivos de fazer essa sessão extraordinária é devido a situação atual financeira que tem essa entidade que por causa do prefeito não sei por qual motivo ele deixou de repassar a subvenção à parcela de dezembro. É só gostaria de deixar registrado isso para que fique bem claro. O projeto de lei número 4 de 2013 continua em discussão. O projeto de lei número 4 de 2013 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O secretário fará a leitura da emenda do projeto de lei número 5 de 2013 e seus respectivos pareceres das comissões competentes. o projeto de lei número 5 de 2013 do Executivo autoriza o Poder Executivo a repassar as subvenções para a comunidade São Vicente de Paulo de Aguaí o asilo e da outras providências. Parecer número 9 de 2013 parecer da Comissão de Constituição Legislação Justiça e Redação ao projeto de lei número 5 de 2013 recebido para estudo o parecer do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a comunidade São Vicente de Paulo de Aguaí o asilo e da outras providências. Ressaltamos que sob o aspecto legal a matéria está em condições de ser deliberada pelo plenário uma vez que para o poder público auxiliar entidades filantrópicas e de grande importância na condução dos serviços prestados à população necessário se torna autorização legislativa para o repasse de subvenções. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores sala das comissões 21 de janeiro de 2013 vereador Tiago Roberto Maia de Souza presidente vereador Luiz Antônio Milanei secretário e vereador Claudinei Feliz de Assis relator. parecer número 10 de 2013 parecer da comissão de orçamento finanças públicas e tributação ao projeto de lei número 5 de 2013 pelo projeto de lei em estudo o prefeito municipal solicita autorização legislativa para repassar subvenção para a comunidade São Vicente de Paula de Aguaí o asilo no decorrer do exercício financeiro de 2013 a entidade beneficiada com subvenção deverá prestar contas dos recursos transferidos nos modos das instruções remandadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais exigências contidas na minuta anexa do convênio dessa forma essa comissão após analisar com detalhes a propositura em questão concluiu que sob aspecto financeiro mesmo está apta a ser deliberada pelo plenário é o nosso parecer a consideração dos senhores vereadores sala das comissões 21 de janeiro de 2013 vereador Pedro do Biaso Filho presidente vereador Valdir Roberto Garcia poser secretário vereador José Lázio Pereira de Oliveira relator o projeto de lei número 5 de 2013 está em discussão o projeto de lei número 5 de 2013 está em votação os vereadores que foram favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade o secretário fará a leitura da emenda do projeto de lei número 6 de 2013 e seus respectivos pareceres das comissões competentes projeto de lei número 6 de 2013 executivo autoriza o executivo municipal a realizar no orçamento vigente de 2013 conforme lei municipal número 2382 de 21 de novembro de 2012 transposição remanejamento ou transferência entre elementos de despesas de despesas parecer número 11 de 2013 parecer da comissão de constituição legislação justiça e redação ao projeto de lei número 6 de 2013 pelo projeto de lei em estudo o prefeito municipal pede autorização legislativa para dentro do orçamento vigente de 2013 fazer transposição remanejamento ou transferência entre elementos de despesa a matéria em questão atende o tribunal de contas do estado de são paulo que destaca que a administração deve atender para alguns cuidados na elaboração da lei orçamentária dentre esses de que os critérios previenentes de transposição remanejamento e transferências deverão ser objetos de lei específica assim essa comissão após analisar a propositura em questão concluiu que a mesma reveste da legalidade portanto está apta a ser deliberada pelo plenário é ao nosso parecer a consideração dos vereadores sala das comissões 22 de janeiro de 2013 vereador tiago roberto maio de souza presidente vereador luiz antônio milanês secretário e vereador craudinei feliz de assis relator parecer número 12 de 2013 parecer da comissão de orçamento finanças públicas e tributação ao projeto de lei número 6 de 2013 projeto de lei em estudo autoriza executivo municipal a realizar no orçamento vigente de 2013 conforme lei municipal número 2382 de 21 de novembro de 2012 transposição remanejamento ou transferência entre elementos de despesa a matéria em questão visa atender a determinação do egrédio tribunal de contas que exige lei específica dessa forma após analisarmos a matéria em questão concluímos que sob o aspecto financeiro a mesa está apta em ordem para ser deliberada pelo plenário é o nosso parecer a consideração dos senhores vereadores sala das comissões 22 de janeiro de 2013 vereador pedro beazo filho presidente vereador valdívio berlé garcia pose secretário e vereador josellazio pereira de oliveira relator o projeto de lei número 6 de 2013 está em discussão com a palavra o vereador mauri boa noite boa noite senhor presidente mesa diretora nobres pares vereadores boa noite senhoras e senhores ouvintes da internet senhor presidente eu só quero aqui justificar com relação a esse projeto o meu voto porque no exercício anterior veio um projeto para essa casa de leis idêntico a esse aqui esse projeto ele autoriza que percentual que o prefeito pode remanejar entre contas sem a necessidade de tramitar pela câmara municipal e o que que acontece no mandato anterior o atual vice-prefeito doutor adalberto fez uma emenda modificativa reduzindo esse percentual de 10% para 5% então para que não haja dois pesos e duas medidas eu sou contrário antecipo aqui o meu voto contrário a esse projeto ok o projeto continua em discussão palavra vereador Thiago mais uma vez senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu só gostaria de falar de antecipar aqui o meu voto a favor e a minha justificativa por que foi ao contrário no ano passado não lembro qual ano que foi esse mesmo projeto por que que eu votei ao contrário e a minha bancada naquela época também votou ao contrário ó gente é fácil explicar e vai ficar bem claro é já sabendo de tudo que estava acontecendo na atual administração do prefeito Gutenberg com todos os indícios com CPI e com indícios de fraude que estava acontecendo no orçamento daquela prefeitura jamais a bancada daquela época ia dar autorização dele mudar a porcentagem do orçamento de 5 para 10% e prova disso é que nós acertamos né porque se ele deixou a prefeitura hoje com uma dívida de 2 milhões praticamente de 1 milhão e meio a 2 milhões que a gente ainda não apurou ainda qual é o montante dessa dívida se tivesse dado mais esse dobro de porcentagem para ele quanto que não estaria essa dívida da prefeitura hoje 4 milhões 6 milhões né então prova disso que os 5 vereadores daquela época acertou e acertou muito de deixar de travar o orçamento dele do jeito que a gente fez agora com o prefeito Sebastião Bias a coisa é séria a coisa é diferente ali tem respeito com o orçamento público né tem respeito tanto é que ele ganhou eleição e tem o apoio da população né então nada mais é que deixar a gente o meu voto é antecipado para isso porque eu conheço a administração do Sebastião Bias e vou dar esse voto de confiança para ele para ele poder remanejar o orçamento ficar mais flexível né e jamais a gente ia autorizar com todos aqueles indícios de fraude que estava acontecendo e prova disso que teve aí as CPIs e teve aí todo esse desleixo que nós vimos agora no final do ano que ele deixou a nossa cidade está aí a minha justificativa porque sou favorável a esse projeto o projeto de lei número 6 de 2013 continua em discussão o projeto de lei número 6 de 2013 está em votação os vereadores que forem favoráveis permaneça como estão projeto de lei número 6 de 2013 foi aprovado com os votos contrários do vereador Amauri e do vereador poser o secretário fará leitura da emenda do projeto do projeto a lei orgânica do município número 1 de 2013 e seus respectivos pareceres das comissões competentes parecer número 13 de 2013 parecer da comissão de constituição legislação justiça e redação ao projeto de emenda da lei orgânica número 1 de 2013 projeto de lei em questão o prefeito municipal dá nova redação ao parágrafo 7 do artigo 123 da lei orgânica do município de Aguaí a modificação que se trata a presente matéria visa adequar os valores de vencimento dos servidores públicos para que sejam compatíveis com o mínimo necessário e possíveis a serem pagos o projeto é legal pois atende o artigo 42 inciso 2 da constituição municipal que autoriza a iniciativa pelo executivo da presente propositura estando portanto em ordem para ser deliberada pelo plenário é o nosso parecer a consideração dos senhores vereadores sala das comissões 22 de janeiro de 2013 vereador Thiago Roberto Maia de Souza presidente vereador Claudinei Feliz de Assis relator e vereador Luiz Antônio Milanei secretário parecer da comissão de orçamento de finanças públicas e tributação número 14 de 2013 assunto projeto de emenda a lei orgânica do município número 1 de 2013 o projeto estudo da nova redação ao parágrafo 7º do artigo 123 da lei orgânica do município de Aguaí assim sendo esta comissão após analisar a presente matéria concluiu que a mesma objetiva adequar os valores de vencimento dos servidores públicos para que sejam compatíveis com o mínimo necessário possível a serem pagos ressaltamos também que o projeto oriundo do executivo gera despesa com o pessoal mas atende as exigências do artigo 21 do inciso da lei complementar federal número 101 de 2000 lei de responsabilidade fiscal portanto no aspecto financeiro encontra-se em ordem para ser deliberada pelo plenário é o nosso parecer a consideração dos senhores vereadores sá das comissões 22 de janeiro de 2013 vereador Pedro Biaso filho presidente vereador Zé Lázio de Oliveira relator e vereador Valdir Valder Garcia após o secretário o projeto de emenda a lei orgânica do município número 1 de 2013 está em primeira discussão o projeto de emenda com a palavra o vereador Mauri senhor presidente novamente com sua autorização quero só fazer um breve comentário aqui com relação a esse projeto que aumenta o piso para os funcionários públicos que ganham menos que mil reais quero aqui antecipar o meu voto favorável porém quero deixar registrado que fico temerário no que diz respeito ao restante da categoria que não está sendo reajustado subentende-se através desse projeto e é óbvio que tenho conhecimento que não só o parecer da comissão de justiça e redação como a de orçamento e finanças deu o seu parecer favorável fico temerário no que diz respeito ao restante da categoria ou seja o que reza o artigo quinto da constituição federal todos são iguais perante a lei e tem que ser respeitado os princípios da igualdade e da isonomia então eu estou temerário a isso é óbvio que eu acho que todos os servidores são merecedores de reajuste antecipo aqui o meu voto favorável com relação a esse projeto porém fico temerário com relação ao artigo quinto da constituição federal e gostaria também de perguntar para o senhor presidente uma vez que tenho conhecimento que a santa casa está sob intervenção judicial e que a municipalidade o promotor decretou a intervenção judicial gostaria de perguntar para o senhor se o senhor tem conhecimento se esse reajuste esse piso que está sendo repassado para aproximadamente 60% da categoria que são os funcionários da prefeitura que ganham menos que mil reais se esses servidores até então da santa casa uma vez que a santa casa está sob intervenção judicial se esse piso também vai ser repassado para os servidores da santa casa esse projeto não de momento não será repassado aos funcionários da santa casa municipal simplesmente será para os funcionários que ganham na referência que está mudando aqui a lei orgânica do município que está colocando o mínimo salário mínimo de mil reais não está reajustando o salário geral da de todos os funcionários embora espero que num futuro próximo aí o prefeito sebastião beazo acertando o caixa da prefeitura após estar dando um aumento geral para todos os funcionários então ele está sendo alterando a lei orgânica estabelecendo o mínimo da prefeitura o salário mínimo repassará mil reais o projeto continua em discussão mais algum vereador com a palavra vereador Tiago eu gostaria aqui nessa noite de dar os parabéns aos 460 funcionários aproximadamente que vai receber a partir desse mês de janeiro mil reais por mês como salário mínimo né e falar que é uma das promessas de campanha do seu sebastião beazo de dar o aumento de 30 de dar um reajuste aí de 35% e falar que com esse aumento do salário mínimo está em torno de 37% é um aumento de salário não é uma base do salário mínimo o aumento salarial pode ser daqui dois meses daqui três meses a partir do momento que organizar o caixa da prefeitura e voltar a ter dinheiro né nos cofres públicos como foi na gestão do seu sebastião beazo há quatro anos atrás que nunca deixou de repassar 10% 8% também no quando o doutor Adalberto foi prefeito interino sete meses também deu os 10% de aumento para o funcionalismo da prefeitura né então só só gostaria de concretizar falar mais essa noite e firmar que não é um aumento salarial e sim o piso da prefeitura a partir de janeiro vai ser mil reais e vale relembrar também e voltar ao passado que quando o seu sebastião beazo assumiu em 2005 também o mínimo da prefeitura era em torno de 200 200 e poucos reais que logo numa sessão como essa que está sendo realizada hoje ele subiu para 400 reais né e logo depois lá em 2007 ele ainda prefeito subiu o mínimo da prefeitura para 600 reais então como é de praxe o seu sebastião beazo ele está aumentando o mínimo e dando um poder aquisitivo para o funcionário que ganha salário mínimo da prefeitura que é tão defasado o salário da nossa prefeitura a partir de janeiro mil reais e falar que é um grande número de funcionários que vai ser beneficiado com isso em torno de 462 funcionários eu ouvi zoom zoom durante a semana inteira de vereador falando que talvez votaria contra talvez não sei o que zoom 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 mas não tinha vereador ter peito de votar contra 462 funcionários né que vai ser beneficiado com mil reais e ainda falar que os mil reais de aumento tem funcionário e bastante funcionário que ganha aí tem sexta parte tem quinquênio que tudo isso vai ser na base agora dos mil reais então grande esses funcionários mais antigos vão receber além dos mil reais vão receber a sua sexta parte o seu quinquênio mil e duzentos mil e trezentos mil e quatrocentos as horas extras vão ser calculadas em cima dos mil reais então vai ser um bom ajuste aí pra todos os funcionários do município e aí cumprindo uma promessa de campanha tá bom? obrigado a todos o projeto continua em discussão mais algum vereador? o projeto de emenda à lei orgânica número um de dois mil e treze está em primeira votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade anuncio o referido projeto de emenda à lei orgânica para a ordem do dia da primeira sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de fevereiro para a segunda discussão e votação nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos e encerro a presente sessão deixando-os convocado para a primeira sessão ordinária boa noite a todos